Fala galera aqui, quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, o vídeo de hoje é sobre concepts Concept eu sempre falo aqui nisso do vídeo, que não é nada oficial do jogo São apenas ideias feitas pela galera da comunidade E quem sabe né, podem ser adicionadas no futuro do Fortnite E nesse vídeo é claro, separar algumas ideias bem interessantes Tenho certeza que você vai gostar de algumas delas aí E pra começar eu quero falar dessa ideia criada pelo usuário LRN97 lá no Reddit Olhem só o que ele colocou Envelopamentos que podem ser adicionados nas picaretas e nas mochilas do jogo Exatamente, todo mundo sabe que os envelopamentos só servem para armas e veículos do jogo né Mas por que não colocar também outros itens para deixar uma parada visual muito mais bacana E olhem só o que ele escreveu no centro da imagem Colocando envelopamentos em picaretas e mochilas Possibilitaria uma variedade muito maior de combinações de skins E também uma criatividade muito mais bacana no visual dos personagens do jogo tá ligado Realmente isso faz muito sentido E nessa imagem ele colocou como exemplo A pá né, ficou bem da hora A mochila da caveirinha O envelopamento laranja na picareta padrão E também na mochila da katana Ficou bem top E pelo jeito, muita gente gostou dessa ideia Inclusive eu Só que tem uma coisa Vocês realmente acham que a Epic Games iria colocar no jogo essa nova função para os envelopamentos? Pra quem não tá ligado ultimamente Eles estão lançando muitos envelopamentos da loja Por conta deles serem muito populares Eu acho até que é o segundo item mais vendido na loja né Trás somente das skins é claro Ou seja, os envelopamentos deram muito certo aí na comunidade do jogo Somente dando visuais para armas e veículos Então imaginei só se eles dessem visuais também para picaretas e mochilas Com certeza a galera ia comprar muito, muito mais aí na loja Então eu acho que eles não iam colocar isso no jogo por conta do preço dos envelopamentos Porque de certa forma são dos itens mais baratos do jogo né Cursam sei lá, 200, 300 V-Bucks 500, 700 no máximo se eu não estou enganado Ou seja, a galera ia comprar muito mais né Se eles tivessem essa nova função no jogo também Por conta disso eu acho bem difícil que eles coloquem isso no futuro Mas agora eu vou falar uma ideia que eu tenho há um bom tempo já Que eu acho que seria muito interessante E que também né, tem essa parada de colocar um detalhe visual aí para os outros itens do jogo Há um bom tempo atrás Eu jogava um jogo chamado Team Fortress 2 E nesse jogo tinha um item que é um balde de tinta De qualquer cor, tá ligado? Quando você compra essa tinta na loja Você poderia pintar qualquer item do seu inventário de tal cor que você comprou E por que não colocar essa parada no Fortnite também? Eu acho que seria muito bacana mesmo Pensem comigo Um balde de tinta na loja custando 50 V-Bucks Bem barato Da cor amarela por exemplo Quando eu comprar esse balde na loja Eu vou poder pintar qualquer item do meu inventário Então eu vou pintar, sei lá, a asa do anjo, tá ligado? Quando eu pintar ela de amarelo Eu vou ter ela da versão padrão e também da versão amarelo se eu quiser usar Só que um detalhe Você só pode pintar o item uma vez né Se você pintou da cor amarela Você não pode pintar outro item É claro né Somente um uso aí do balde de tinta Eu acho que seria muito interessante E com preço barato Eu acho que faria um grande sucesso também Imaginem só as combinações que a galera ia fazer né Utilizando mochilas pintadas As deltas, as picaretas Eu acho que seria muito interessante de verdade né A não ser os envelopamentos que são somente Para as armas e veículos do jogo De qualquer forma Eu gostei muito dessa ideia E eu quero saber também as opiniões de vocês A respeito disso aqui E se você tem alguma sugestão Fica à vontade Para deixar nos comentários também E outra ideia que eu separei nesse vídeo Foi criada pelo usuário XD Trash A ideia dele É de um novo modo por tempo limitado Chamado Festa na Piscina Olhem só o que ele colocou nessa imagem O mapa inteiro estaria coberto de água rasa Fazendo os movimentos serem mais lentos do que o normal Agachar Também faria com que você ficasse totalmente escondido Porém Você não conseguiria enxergar nada ao seu redor Arbustos Inversores de tempestade Veículos Turbilhões E fendas Estariam indisponíveis nesse modo E a tempestade Se movimentaria duas vezes Mais lento também nesse modo Por tempo limitado Ou seja O mapa nesse modo Estaria completamente cheio de água Totalmente alagado Só que é claro A água Ficaria somente Até a altura da cintura do seu personagem Mais ou menos Assim quando você se agacharia Você ficaria totalmente invisível Para os inimigos Porém é claro Você também não enxergaria nada ao seu redor Para não ter essa vantagem No meio de uma partida E pelos comentários A galera achou esse modo muito interessante Inclusive eu achei uma parada Muito diferenciada E agora que estamos no meio Do evento de verão Que eles colocam todo dia Um novo modo por tempo limitado Porque também não colocar esse modo Da festa na piscina Já combina com o verão e tudo mais Eu acho que seria bem interessante Só que tem uma coisa Com certeza esse modo Ia tiltar vários jogadores Por conta Dessa movimentação mais lenta Quando você está na água Você se movimenta muito mais lento Do que o normal Imaginem só o mapa inteiro Cheio de água Por causa disso A minha sugestão para esse modo É que você ganhe material automaticamente Conforme o tempo vai passando Da partida Assim como o modo O chão é lava E também o modo Da equipe do Multicifão Lançado recentemente no jogo Porque quando o mapa Está cheio de água É claro Que você precisa de mais material Então ficar frão toda hora Ia cansar muito Muito mais Tá ligado Com certeza o material Automaticamente Ia ser muito bacana Para esse novo modo Por tempo ilimitado De qualquer forma É apenas uma ideia Eu quero saber também As opiniões de vocês A respeito dessa concept aqui Agora eu quero falar Eu quero falar dessa concept Criada pelo usuário Falcon Videos A ideia dele É de uma nova picareta dupla No caso da Double Pump Manos Exatamente Eu acho que todo mundo já sabe Que nessa temporada Eles lançaram as picaretas duplas No jogo Onde você segura uma picareta Em cada mão E pelo visto A galera gostou bastante Desse novo estilo de picareta E para quem não sabe A Double Pump Não era uma técnica antiga Era apenas um bug Já que um próprio membro Da Epic Games Diz que aquilo não era Intencional deles Ou seja É muito improvável Que isso retorne algum dia No jogo Mas porque eles não colocam A Double Pump Como se fosse uma picareta dupla No jogo Eu acho que seria muito bacana Para dar um sentimento De nostalgia A vários jogadores Que jogavam Fortnite Naquela época Tá ligado E ele até colocou Na imagem Onde você iria segurar A picareta No caso No próprio cano Ali da arma Ou seja Você bateria No caso Nas árvores e tals Com a parte Onde você segura A Pump Eu achei uma parada Muito bacana E ele até colocou No canto Que seria uma picareta rara Ou seja Da cor azulzinha Talvez muitos de vocês Acham que essa picareta Seria muito feia E eu entendo isso Mas eu sinceramente Eu acho a Pump Uma arma muito bonita Com design bem top E ela é uma das únicas Águas do jogo Que tem um comprimento Muito parecido Com a da picareta Tá ligado Se a gente pegar uma pistola Como picareta Por exemplo Não faz o menor sentido E a Double Pump Principalmente Eu não duvido Que mesmo se ela fosse vendida Na loja Como picareta Faria um grande sucesso Aí no jogo De qualquer forma Comenta o que você achou Dessa ideia aqui E bom Outra ideia do vídeo de hoje Foi criada pelo usuário Kailib A ideia dele É de uma nova skin No caso A versão feminina Da skin do Iconic Todo mundo conhece A skin do Iconic Aqui você consegue Compreendo o aparelho Do Samsung Galaxy S10 É uma skin Que faz grande sucesso Eu sei que muita gente Curte demais a skin do Iconic E olhem só A versão feminina Que ele fez Ficou muito da hora A parte da cabeça Ele ficou muito parecida Com a versão masculina Mas a parte do corpo Para baixo É claro Ficou um pouco diferente Já que é feita Numa personagem feminina Aí do jogo Só que tem uma coisa Eu acho muito Muito difícil mesmo Que eles coloquem Essa skin no flúor Do Fortnite No caso A versão feminina Do Iconic É só a gente pensar Por exemplo Na skin do Galaxy Que foi lançada Antes do Iconic E também Era de uma parceria Da Samsung Com a Epic Games Tá ligado E a versão feminina Do Galaxy Nunca foi lançada No Fortnite Há um tempo atrás Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Mostrando uma concept De uma mulher galaxy Que eu achei muito Muito linda Muita gente gostou também Só que mesmo assim Ela nunca foi lançada No Fortnite Por isso eu acho Que essa skin Nunca será lançada No jogo Mesmo assim Eu queria trazer Esse concept Já que eu achei Uma skin muito da hora Eu quero saber também As opiniões de vocês A respeito dessa ideia aqui E já que eu falei De uma ideia De uma nova skin Olhem só Essa concept Foi criada pelo usuário Roman Pad E olha que sensacional A versão feminina Do Flash Como uma skin No Fortnite Ficou muito Muito linda E a galera Curtiu demais Esse concept também Porque não tem como negar Ficou muito Muito bem feita mesmo Mas ao contrário Da outra Essa ideia Pode sim ser colocada No futuro do Fortnite Quem sabe Porque todo mundo Já sabe que ultimamente A Epic Games Está fazendo muitas Parceiras e eventos No jogo Com filmes estreados Nos cinemas Em abril Com a estreia Dos Vingadores Ultimato Lançou no jogo A skin da Viúva Negra E a skin do Senhor Das Estrelas Então quem sabe No futuro Eles façam outra parceira E assim lancem Uma skin do Flash No jogo No caso A versão feminina dele Ficou muito da hora Nessa imagem aqui Eu curti demais De verdade Para quem é fã do Flash Então deve ter curtido demais Essa skin Com certeza Ia comprar Se ela fosse lançada Aí no Fortnite Better Royale E eu também quero Parabenizar o usuário Que fez essa concept Porque ela ficou sensacional Olhem só a roupa Da personagem Iluminação nela Ficou uma arte Muito bem feita Parabéns Para o Roman Pad Lembrando sempre Que na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Das concepts Que eu citei nesse vídeo aqui E por fim A última ideia Que eu separei no vídeo de hoje Foi criada pelo usuário E-Skate Esse cara Já fez diversos Concepts que eu citei aqui no canal E a ideia dele Que eu separei hoje No caso É de uma câmera de kills Quando você morre Muita gente olha o replay Depois da partida Para ver como o oponente Te eliminou Mas por que não coloca no jogo Um tempo depois que você morre Para você ver Como o seu oponente Te eliminou Isso tem em vários jogos Com certeza Ia ser muito útil também No Fortnite Battle Royale Enfim Olhem só esse vídeo Que ele fez E postou lá no Reddit Como deu para perceber Será uma opção Que aparece depois que você morre E quando você clica Você vê um clipe De 15, 20 segundos Mostrando como Que seu oponente Te eliminou E é muita perda de tempo Você sair da partida Entrar no replay E pular até o final E ver como que isso aconteceu Tá ligado Se essa opção fosse colocar no jogo Com certeza Ia ser muito útil É uma ideia super simples Que já vem sendo pedida Há muito tempo Já pela galera Da comunidade do jogo E tipo assim Principalmente hoje em dia Que tem vários eventos Vários campeonatos A galera gosta bastante De aprender no jogo Ou seja Quando morre Gosta de ver no replay Como que morreu Para aprender depois E evoluir constantemente No Fortnite Então essa opção Com certeza Será muito útil Para todos os jogadores E se você não gosta De ver quando você For eliminar E tudo mais É só você não clicar Na opção Tá ligado Quando você morre É só você sair Normalmente Sem problema nenhum Ou seja Ser apenas uma opção extra Para a galera Aprender como que morreu E tentar evoluir no jogo Aí no futuro Enfim Eu gostei muito dessa ideia Claro Eu também quero saber As opiniões de vocês A respeito dessa concept Do usuário E skate Sensacional também Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários Qual ideia que eu falei Nesse vídeo Que você mais gostou Que você acha Que poderia ser lançada No Fortnite E também uma ideia Que você não gostou Que você acha Que não merece Ser adicionada Aí no jogo E se você gostou Do vídeo Deixa o likezão Aí porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E compartilhe com seus amigos Que adoram saber Das ideias da comunidade E para de deixar nos comentários As opiniões deles A respeito delas também Então é isso galera Aquele abraço Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí